Tem várias informações sobre camisinha que eu tenho certeza que alguns de vocês devem desconhecer e devem estar correndo risco por aí de apodrecer. Então, véi, fica esperto porque isso aqui vai ser uma aula e tanto. A primeira coisa que você tem que ter extrema consciência quando você vai comprar uma camisinha e não só quando você vai comprar uma camisinha, mas também quando você vai usar uma camisinha é a data de validade. Eu sei, gente, que é um saco quando a gente tá lá na hora de usar a camisinha, a gente tá aproveitando pra caralho, ninguém quer saber de data de validade. Mas, velho, é importante você olhar porque se tiver com a validade vencida, você corre o risco de ficar com a validade vencida também, em pouco prazo. E tem uma coisa que muito homem faz, mas muito homem, praticamente todos eles, que é carregar a camisinha na carteira. O cara vai lá, pega uma camisinha, coloca ela dentro da carteira e aí, vamos supor que você não sabe quando é que você vai transar. E aquela camisinha fica ali por meses, anos, dias, horas. Enquanto isso, ela tá na carteira, que é um ambiente fechado e que geralmente é de couro, ou seja, esquenta pra cacete. E tá tendo um atrito do cacete, só lá dentro. Esses trocadilhos de cacete aí, foi sem querer, galera. Isso sem falar que geralmente o cara coloca a carteira no bolso de trás, ou seja, ele senta e fica rissando, senta e levanta e... Gente, outro trocadilho de senta e levanta, desculpa, não foi por querer. Mas ele senta e levanta e fica rissando aquela camisinha dentro da carteira com uma calça jeans e o banco que ele tá sentado, vamos supor. Isso faz com que a camisinha vá se deteriorando e vá afinando e correndo o risco até de criar furo e rasgar. E aí, na hora que você chega lá pra colocar, pra usar ela, ela tá tão fina que ela arrebenta na sua mão ou rasga até mesmo no momento que você tá colocando. Então, procure um lugar melhor pra guardar as suas camisinhas. A gaveta do seu quarto é um ótimo lugar, porque geralmente é fresco, né? A gente deixa o quarto ventilando, não fica muito quente, não tem atrito com nada. Outro lugar muito bom de colocar é em bolsa de mulher, mas não na carteira, mulherada, porque dá praticamente na mesma. Se você souber guardar a camisinha na bolsa, ela vai ficar no lugar salvo e tranquilo. E você ainda vai aproveitar pra chegar aquele momento em que você tá lá no bem bom com o cara e o cara te fala, nossa, não trouxe camisinha como desculpa pra não usar a camisinha? E você vai lá e tchanam! Tá aqui a camisinha, pode usar, chega a sua desculpa. Isso sem falar que, pô, já acabou essa história de mulher camisa... Isso sem falar que, pô, né, gente? Chega dessa história de que mulher carregar a camisinha é feio. Puta merda, feio é você ficar aí cheio de doença ou então engravidando sem querer. Sabe outro lugar péssimo pra você guardar a camisinha? Porta-luva do carro. Parece um lugar ideal, né? Mas não é, porque os carros geralmente esquentam muito por dentro. Quem nunca entrou num carro e tava no forno? Exatamente, você imagina como é você estar dentro do porta-luva quando o carro... Falei tudo embolado. Dentro do porta-luva quando o carro tá quente pra cacete. Você fica fervendo e isso faz com que o lubrificante da camisinha, ele vá simplesmente desaparecendo e secando e ninguém quer colocar um negócio seco na giromba, né cara? É a mesma coisa de você tentar colocar um plástico, uma sacolinha plástica, desenrolar ela lá. Não deve ser nada legal. Isso sem falar novamente de que a chance dela rasgar é gigantesca. Tem uns caras também que fazem umas coisas que eu não consigo compreender. Que é tipo assim, ele chega na farmácia e resolve que ele vai comprar uma camisinha tamanho maior. Aí ele pede uma GG, sendo que a giromba dele é um tamanho normal. Mas não, ele quer a GG. A única coisa que me vem na cabeça é que esse cara tá fazendo isso pra impressionar o vendedor da farmácia, né? Porque só pode. Quem mais ele tá querendo, pra quem mais ele tá querendo se mostrar. Velho, comprar camisinha não é vergonha nenhuma, mas se você tem vergonha de comprar, postos de saúde, distribuem ela de graça. Inclusive, é bom a gente lembrar que a camisinha tá mais ou menos uns 3 reais. E um pacote fralda tá 12, então pensa bem, hein? Pensa bem. Não que ter filho seja ruim. Ter filho é ótimo. Eu, inclusive, quero uns 3 ou 4 pra mim. Mas, pô, tem que vir preparado, né? E seguindo essa linha de estupidez, tem alguns caras que inventam de usar duas camisinhas de uma vez só. O cara vai lá, encapa a parada com uma, vai lá e tenta colocar a outra por cima, porque ele acha que isso vai garantir que ele tenha proteção de 200%. Velho, isso não acontece. Na verdade, o mais provável é que você tenha proteção de 0% e que essa camisinha simplesmente estore na primeira bombada que você der. Então, não seja idiota, cara. Use uma só e siga essas dicas que eu tô dando aqui, que com certeza vai ser sucesso. E eu já ouvi história, também, de cara que reutiliza a camisinha. Que, tipo assim, ele usou agora, aí ele vai transar mais tarde, ele põe a mesma camisinha. Véi, eu não preciso nem falar que isso aí é a maior burrice do universo, né? Puta que pariu, cara. Se você já fez isso, saiba que eu tenho muita vergonha de você. E é muito importante, também, você trocar a camisinha durante o sexo. Pô, Tati, mas você acabou de falar que não pode reutilizar, agora você tá falando que a cada bombada, a cada duas bombadas, a gente tem que ir lá e trocar a camisinha? Não! Burro! Não é isso? O que eu tô falando é que, se você estiver fazendo um sexo oral e for adentrar outros buracos, tudo bem, né? Porque as bactérias da boca, elas são menos piores do que as dos outros buracos. Mas imagina você, que você tá fazendo um sexo anal, e aí resolve fazer um sexo oral, com a mesma camisinha. Nojento pra caralho, véi! Não faça isso com ninguém, não seja trouxa desse jeito. Você vem encher a pessoa de bactéria, véi! Mesmo que for um sexo anal trocar pra um vaginal, cara, isso corre um risco do caramba de você encher a menina de infecções que serão geradas por bactérias que ficam no ânus. Então não faz isso não, tá bom? Pelo bem do corpo feminino, pelo bem da intimidade feminina, não faz isso, véi! Seja limpo! E tem aquela galera que acha que abrir camisinha com os dentes é uma coisa sexy. Eu não faço ideia de onde vocês tiraram isso, velho, porque eu não vejo nada sexy nisso. E além de não ser sexy, ainda corre o risco do caramba de você rasgar a camisinha, enquanto você ainda tá abrindo, velho, porque o dente da gente é muito mais afiado do que os nossos dedos. A embalagem de camisinha, ela é feita pra você abrir com os dedos, não é difícil, cara! Só você fazer assim e puxar. Inclusive mulheres que têm a unha grande, como eu tenho aqui, se você fizer isso com a unha, tem a mesma chance de rasgar que tem se você fizer com o dente. Então usa as pontas do dedo, cara, não precisa usar nada afiado pra abrir o negócio. O negócio já é feito porque você tem a facilidade pra usar. E tem gente que fala que fazer sexo oral de camisinha é como chupar bala com a embalagem. Bom, se você acha isso, eu espero que você não esteja chupando bala, de nenhum tipo. Porque, velho, tem muitas doenças sexualmente transmissíveis que passam também pela boca, por ferida dentro da boca e por ferida na giromba do cara ou na xereca da mina. E às vezes são feridinhas que você nem tá vendo, às vezes é uma doença que ainda não se aflorou, mas tá lá, em forma de bactéria. E quando você faz isso sem proteção, você acaba pegando todas essas coisas pra você. Então, velho, se você não quer chupar bala com a embalagem, não chupe a bala. E tem também as camisinhas femininas, né, que eu ainda não usei, vou ter que confessar pra vocês que eu não usei, mas eu prometi que eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso logo depois que eu experimentar. Então, aguardem que vai rolar. E é isso aí, essas são as maiores informações que eu tenho para o dia de hoje. Vamos terminando agora esse Jornal Nacional da Saúde Íntima. Boa noite.